Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala aí pessoal, beleza? Michael aqui começando mais um vídeo de GTA Online pra vocês e mais uma coisa aqui da zoeira, a calzinha tá bolada aqui, então vamos que vamos, Dato. Vamos que vamos, também temos aqui o Brandon, fala Brandon. Falei Dato, falei Michael, falei galera. Temos também o Philips, fala Philips. E também temos o De Nada Gameplay, meu parceiro. Fala aí galera. Então vamos lá, que o bagulho aqui é BMX loucamente insano e tipo... Entra, não pegou o checkpoint. O like é de nata no bagulho, eu também não peguei checkpoint não as ideias. Ah tiozão. Ah tá bugado, aí peguei, peguei. Não pegou, não pegou o checkpoint aqui velho, que cocô velho. Por que que não pegou? Todo mundo voltando. Tô em segundo aqui. Não tem problema não, eu tô chegando, tô chegando. Hã? Tá falando com a galera que me ensinou a passar. Ah tá galera, isso aqui é um glitch muito insano que você tem que fazer aqui. Quem me ensinou a passar foi o Michael Kod, tá ligado? Ele quer os créditos, então vou dar pra... Ah mano, eu não acredito que eu gravando e não consigo subir. Eu cheguei primeiro na outra velho, eles me ensinaram e tal. Aí agora na hora de gravar... Não, 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 não. Vai não frena a puta. Vai. Vai. Vai moleque, é assim que sobe, ó. Ó, só não cai. Só não cai, ó. Ó, freneticamente louco. Ih, tio Dato é freneticamente louco na dança do canguru, não cai não. Isso. É o canguru perneta. Vixe. Ó. Aqui é a dança do desempregado, moleque. Eu vou chegar neles dois, ó. Eu vou chegar nos dois. Ó. Vai vendo. Tio Dato aqui é monstro. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Ó. Ó lá. Já cheguei no Brandon, ó. Ó o Brandon ali. Vambora. Ó. Tio Dato aqui é monstro, moleque. Falou o Brandon, fica pra trás. O próximo é o Michael Kod. Estou sem resistência, né? O próximo é o Kod do Michael, ó. Ele tá lá na frente, certo? Eu tô saindo já. Puta, eu bati, não acredito. Eu caí. Eu caí também. Tio. Ó. É, galera, tá todo bem. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó o Michael. Ó onde o Michael tá. Vai vendo a bolinha chegando, Michael. Ó. Segura, Neném. Segura, Neném. Segura, Neném. Segura, Neném. Vai, Michael. Você tá com medo por quê? Você tá com medo por quê, Michael? Olha eu chegando nele. Tá quase caindo. Olha eu chegando nele lá. Ó. Vai, mano. Não entorta não, bicicleta do caralho. Vai. Ó quem tá aqui. Não, não, não. Olha no retrovisor. Olha no retrovisor. Ó, tem um bug ali. Opa. Meu Deus. Olha no retrovisor, Michael. Ó. Ó, olha no retrovisor, Michael. Ó. 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 É isso. Eu passei os dois. Aqui é monstro. Aqui é monstro, moleque. Ah, moleque. Falou, amigo. Falou, amigo. Falou, amigo. Eu virei monstro. Eu virei monstro na bicicleta. Vem de nata. Vem. Vem de nata. Vem. Vem jogar com o seu monstro. Vem. Vem ver o monstro que vocês criaram. Eu não peguei. Vem de nata. 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 Vai, Vem de nata. Acelera, acelera, acelera. Vai que o... Brando vai cair. Vai que o Brando... Vem ver, velho. Vem ver. Meu problema é só esse aqui, velho. Eu não consigo... Olha lá. Ele já pegou o cheque. Vai. Vai, porra. Sobe. Vai, vai, vai. Pega. Boa, 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 boa. Eu não vou chegar em primeiro que eu dei uma vacilada ali, mas é isso. Eles criaram um monstro. Eles criaram um monstro na bicicleta aqui, ó. Aqui é o monstruoso, moleque. Chupa mais como ele que ensinou. O discípulo virou melhor que ele, hein. Ih. Olha lá. Olha lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá, moleque. Vamos lá, moleque. Olha o glitch. Olha o glitch. Eu ainda vou esperar, hein. Olha o glitch. Cadê? Vem. Eita porra. Olha aí, Joker. Ah, é o Maiko que tá chegando. Vai, porra. Vamos embora. Vamos que vamos. Ah, é o monstro. Queria agradecer ao Maiko por ter me ensinado a ser tão bom de bicicleta assim, tá ligado? Valeu, Maikão, mano. Que bagulho foda, velho. Eu só tenho dificuldade agora de pegar os keypoints no chão que não tenho muita noção de espaço. A galera tá toda agarrada lá, velho. Ninguém conseguiu fazer, velho. Olha isso. O Brandon já tá em quarto. Que cocô, galera. Lembrando que se você gostou, não esquece de deixar aquele like, aquele favorito. Você pode dar na avaliação e na divulgação dos canais aí presentes. Também queria agradecer a presença de todos. Maiko, valeu, Maiko. Valeu, Doutão. Era isso aí. Um abraço. Se gostou, já sabe. Deixe aquele like, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Lembrando que o canal que estiver participando aqui vai estar na descrição. Então é isso. Um abraço e falou! Falou! Então é isso. Desde já, meu. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. Fui! 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 Fui!